Eu estou abismado, estou impressionado, estou impressionado por um conjunto de razões. Em primeiro lugar, porque essas penas são extremamente elevadas. Agora, em segundo lugar, pela hipocrisia do governo e da esquerda, que agora quer passar esse pacote ampliando penas, quando, no momento em que nós quisemos aumentar as penas contra a corrupção, eles disseram o seguinte, não, o direito penal não resolve o problema. Esse discurso de aumentar penas é absurdo, é errado, é equivocado. Nós não devemos aumentar a pena. Na hora que é contra a corrupção, eles não querem aumentar a pena. Agora, quando é para protegê-los, aí eles dizem que o direito penal funciona. Aí eles querem aumentar a pena. É uma tremenda hipocrisia. É uma hipocrisia que tem uma raiz comum. E é a mesma raiz do que a gente viu acontecer na Lava Jato, é o que a gente viu acontecer em relação ao ministro Alexandre Moraes, e é o que a gente vê com esse pacote da democracia. Qual é a lógica que guia tudo isso? A lógica é a da proteção dos poderosos. Os poderosos na Lava Jato, eles estavam do lado de quem estava praticando crime. Então, o que aconteceu com eles? Eles eram protegidos e não eram punidos. Aí agora você tem um poderoso, o ministro Alexandre Moraes, do lado de ser supostamente uma vítima, se for comprovada a agressão. E aí eles querem proteger o poderoso, mais uma vez, agora ampliando as penas e usando o direito e o processo penal para esmagar os supostos agressores. E agora é a mesma coisa que a gente vê com esse pacotão da democracia. Eles querendo criar cidadãos de primeira e segunda classe. A vida de alguns vale mais do que a vida dos outros, porque se se atentar contra a vida de algumas pessoas que são mais importantes, são poderosas, aí essa vida vale mais do que a vida dos demais. Existe aí uma grande hipocrisia. O que precisa ser encarado, na verdade, é, em primeiro lugar, o nosso direito penal e o processo penal, eles não funcionam adequadamente. Em vez de eles resolverem isso, eles estão ultrapassando todas as barreiras e praticando todo tipo de abuso para esmagar as pessoas que ameaçam o poder, que ameaçam os poderosos de Brasília. Porque como o direito penal não funciona, em regra geral, como o sistema não funciona, em vez de corrigir o sistema, o que eles fazem? Levam os casos para o Supremo Tribunal Federal e dão tratamento para os supostos investigados, sejam do dia 8 de janeiro, sejam os supostos agressores do ministro Alexandre Moraes, dão tratamento para essas pessoas como se fossem inimigas de Estado. Olha o que aconteceu no caso do ministro Alexandre Moraes. Quando que você vê, numa briga, numa discussão, a polícia tomando parte? Não, a polícia não toma parte. A polícia vai, escuta as duas versões e vai investigar o fato. E só toma posição no final da investigação. Agora, nesse caso do ministro Alexandre Moraes, a polícia estava lá no aeroporto para abordar os suspeitos da agressão lá no momento da chegada ao Brasil. Pergunta se estava esperando também o ministro Alexandre Moraes para abordá-lo na chegada ao Brasil, para ouvi-lo na chegada ao Brasil. Não, só os supostos agressores apontados unilateralmente pelo ministro Alexandre Moraes. Isso mostra que a polícia, antes de fazer a investigação, já tomou lado. É o Estado tomando o lado dos poderosos. E mais, as supostas agressões, no máximo, configuram um crime de injúria. Injúria com pena majorada por ser contra funcionário público. Injúria com uma pena majorada por existir uma vias de fato. Mas a pena máxima que se geraria seria uma pena de dois anos de prisão. O que dá um crime de menor potencial ofensivo. Ou seja, os supostos agressores jamais vão para a cadeia. Eles vão, no máximo, prestar serviços à comunidade, vão doar cestas básicas. E aí, o que eles fazem em reação a isso? Eles criam esse pacote da democracia para poder esmagar com mais certeza ainda o cidadão. E nesse caso em que existiu essa suposta injúria, que a pena seria aleavíssima, eles fazem uma coisa que é completamente descabida num caso como esse. Eu não vi nos meus 18 anos como procurador da República. Fizeram uma busca-apreensão para investigar quem teria praticado essas supostas injúrias. E mais, estão conduzindo, como eu disse, o caso no Supremo Tribunal Federal, quando você não tem nenhuma justificativa jurídica para isso. Na prática, o que estão fazendo é cometendo uma série de abusos e arbitrariedades para esmagar cidadãos que se opõem a pessoas que estão no Supremo Tribunal Federal, segundo a visão de muitos, ultrapassando a linha da lei a todo momento. Eu preciso frisar meu ponto de vista cristão, meu ponto de vista de agente da lei, de que você tem que respeitar a lei, de que você deve tratar todos com compaixão, mas, como eu expliquei no artigo meu dessa semana na Gazeta do Povo, as pessoas, quando elas não acreditam mais na justiça, elas passam a exercer a justiça com as próprias mãos. É isso que aconteceu lá no Rio de Janeiro, quando houve uma série de linchamentos de pessoas que furtavam celulares, pessoas presas e soltas do mesmo dia pela justiça, os cidadãos passaram a não acreditar mais na justiça e passaram a linchar, fazer justiça com as próprias mãos. Quando as pessoas querem que abusos sejam contidos, praticados por causa de celulares do poder, e eles não são contidos, sejam pessoas que praticam corrupção, sejam pessoas que abusam das funções judiciais, dos poderes judiciais, as pessoas, na história da humanidade, isso comprova, as pessoas tendem a fazer justiça com as próprias mãos, praticando agressões verbais ou praticando até mesmo agressões físicas. Mais uma vez, está errado, não é o caminho. Mas é isso que tem de acontecer. E agora, eles estão escalando a defesa desses poderosos com esse pacotão da democracia. A gente ainda não teve acesso à redação dos tipos penais para poder fazer uma crítica mais aprofundada, provavelmente a gente vai ter acesso e vai poder fazer essa crítica, analisar com mais detalhes para a semana que vem, mas por hora o que a gente pode dizer é que essas penas, esses rankings de penas, são absurdos. Primeiro, penas extremamente altas, algo que você não vê isso no Código Penal em relação a crimes mesmo, crimes muito graves. Em segundo lugar, criando dois tipos de cidadãos e, em terceiro lugar, com uma baita hipocrisia, porque são os mesmos que diziam que o direito penal não adianta para nada, que o direito penal não funciona, agora querendo aumentar penas e colocando toda uma carga imensa do direito penal sobre aqueles que atentam contra poderosos. E aí Obrigado.